Olá galera, hoje é um dia que eu tô sem ideia do que postar, meu amigo. Eu tô aqui faz duas horas e eu já fiquei que nem um esquizofrênico no canto da minha parede aqui pensando no que eu ia postar. Nesse tempo até deu pra compor uma música. Achei bonito, viu? Achei lindo. Então como não me veio uma ideia muito diferenciada do que fazer, vamos fazer o arroz com feijão aqui desse canal, que é jogar FIFA Mobile, né? Eu não sei se vocês já estão de saco cheio, hoje inclusive eu li um comentário que me doeu no coração, cara. Mas que vai gerar uma demissão aqui nesse canal, o Casa Grande vai ser mandado embora porque eu li um comentário aqui. Eu vou até ler pra vocês o comentário que eu vi. Eu deixei fixado aqui, coitado, mano. A tropa do Rafão aqui, muita gente me elogiando, ó, você é zica, Rafão, parabéns pelo seu trabalho, coisa linda ver o Rafão jogar. Rafão volta com o Jaguatirica, inclusive o Jaguatirica vai voltar, hein? Talvez só volte no FIFA 25, mas vamos fazer o último episódio só pra encerrar bonito. Olha lá, o Ícaro Barbosa falou, A única coisa chata nesse cara é essa imitação insuportável do Casa Grande. Infelizmente não sou inscrito em curtos vídeos por esse simples fato, tirando isso é um bom youtuber. Inclusive esqueceu também da vírgula aqui, né, cara? O cara só mandou o freestyle do Eminem aqui, ó. A única coisa chata desse cara é que essa imitação insuportável de Casa Grande, infelizmente, não sou inscrito em curtos vídeos, simples, simples, tirando o fato de ser um bom youtuber. Mas tô brincando, mano. Esse cara aqui falou que caiu no vídeo de paraquedas, nem acompanha. Eu sei que a galera gosta. Mas é isso, galera. Realmente eu me senti tocado, velho. Então o Casa Grande vai ser mandando embora. Eu acho que tá na hora de outras imitações, né? Eu não tô mais suportando o Casa Grande também. Eu não tô mais aguentando fazer imitação, tá ligado? Eu acho que o meu vídeo tá ficando chato. É sempre... Meu Deus do céu! O Casa Grande, só porque eu ia mandar ele embora, ele sabotou o meu time, cara. Ele vendeu o meu mbappé, meu irmão. Ele vendeu o meu mbappé. Rafael, ninguém mandou você me mandar embora. Eu vou fazer o quê? Eu vou me juntar ao Mestre Shaolin, todos os personagens que você já aposentou no canal, né? Então é isso, Rafael. Você usa, né, né, da gente enquanto a gente tá dando viu. Depois que perder a graça, se manda embora. É isso, Casa Grande. Já passa no RH, você vai ser mandando embora, porque você só azica meu time, cara. Uma que você sempre fica falando, ah, não traz o Neymar. Isso aqui no meu time, na minha casa, não entra quem fala mal do Neymar, tá entendendo? E aí agora você sabotou meu time, você mandou o mbappé embora. Meu Deus, ele não fez isso. Ó, não tá nem no banco de reserva aqui, rapaziada. Lascou, família. Então agora é o momento de eu convocar toda a tropa do Rafão para deixar o like e já deixar aí nos comentários quem vai ser a nova contratação do Ferro VFC. O bagulho tá tipo um Big Brother aqui, ó. Eliminou um do grupo Pipoca, agora já vai ter que entrar outro. Cara, a gente pode continuar com esse Ronaldinho aqui, mas sinceramente essa carta do Ronaldinho, ela não é endgame, né, cara. Apesar que eu fiquei sabendo lendo os comentários que não vai ter endgame, né. Vai ter duas temporadas seguidas pelo que eu tô vendo, Casa Grande. Ah, esqueci que não tem mais o Casa Grande pra dar esse gatilho às vezes de eu conversar comigo mesmo. É, ninguém mandou, eu fui embora, eu já tô pegando as minhas coisas aqui. Ô, meu Rafão, obrigado, foi uma honra para você, meu Rafão. Ô, Rafão, não manda o Casa Grande embora não, Rafão. Cala a boca, ô mini Rafão. Tem que ter ordem agora nesse canal aqui. Cansei de palhaçada, é um que fala mal do Neymar. Cansei de palhaçada. Mas olha só, galera, a gente tem 586 milhões de moedas com a venda do Mbappé. É, pelo menos você não levou o dinheiro, né, o Casa Grande, porque agora... Neymar! Vou trazer o Neymar! Mano, eu tô indo te trazer. O Cristiano Ronaldo ou essa... Olha a carta do Neymar, dá pra gente comprar ela, inclusive, na joia máxima. 106! Neymar 106! Neymar! Neymar! Mano, mas será que alguém vende uma carta do Neymar, velho? Será que... Ai, cara, e agora, velho? Agora... Ai, meu Deus do céu. Agora eu não sei, cara. Porque tem essa carta do Kivaratskelly aqui, que também é muito boa. Inclusive, eu acho que ele é 5 barra 5. É 5 barra 5 o Kivaratskelly, mano. É o Kivaratskelly! E, ó, é uma carta que sai em conta comprar, porque ela tá barata, mano. Eu tô quase comprando esse Kivaratskelly aqui, ó. Na joia laranja também. Só que a gente tem que analisar as opções de mercado aqui, onde tem muitas pessoas procurando. Caso a... Não vai ser fácil achar um Kivaratskelly pra vender. Eu tô indo embora, rapaz. Eu não comento mais aqui nesse canal. Né? Eu não comento mais. Olha, eu vou chamar o Datena pra vir ser o cara que vai ficar de... De collab aqui, ó. Ô, Datena, depois de dar a cadeirada no Pablo Marçal, será que você pode vir aqui me ajudar? Tá? Vamos dar imagens, então. Vamos ver, Bé, que jogador que você vai trazer, Rafa, pra gente? Mas esse Kivaratskelly, tal... Procura o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga uma bola. Uma bola incrível que joga esse tal de... Bé, mas esse Cristiano Ronaldo. Bé, um baita jogador. Inclusive. Opa, dá pra tentar. Mano. Ai, cara. Esse Cristiano Ronaldo tá muito caro. Ih, tem gente vendendo o tal do Papai Cris, tá bom? Só que eu gosto do Ronaldo Fenômeno, cara. E essa carta do Cristiano Ronaldo, olha, mesmo no... Ela é lenta, mano. Cristiano Ronaldo tá meio que final de carreira. Não vai ser tão bom quanto a gente comprar o nosso Neymarzinho. Eu tô querendo o Neymar. Daquele jeitinho bem gostoso. Vem, Neymar. 200 e... Ai, cara, eu quero o Neymar. Não tem, não tem, não tem. Eu vou querer o Neymar, tá bom? Na joia máxima, cara. Vou gastar todas as minhas finanças aqui, ó. Mano, será que compra, velho? Olha, eu gastei todo o meu dinheiro. Foi na joia máxima que eu comprei, né? Olha, eu quero o Neymar joia laranja. Até travou o jogo aqui, mano. Meu Deus. Travou o bagulho aí. Meu Jesus, travou. A carta do Neymar é tão pesada que travou. Nem carregou mais o jogo. Vai explodir meu computador. Erro desconhecido. Meu Deus, eu fui banido. Ai, meu Deus. Eu fui banido tentando comprar o Neymar. Meu Deus, eu fui pego no tráfico de jogadores internacional. Nenhum, foi um guardinha de ETA, né? Agora que você tá envolvido em trambique, né? Tua casa caiu, Rafa. Tua casa caiu. Você tava tentando trazer um Neymar contrabandeado na gaiola, Rafa. Cala a boca, casa grande. Tá aí, ó. Tá comprando o Neymar. Vamos deixar comprando aqui o nosso Neymarzinho. Já temos a verba ali direcionada. E agora, a gente pode tentar, de repente, abrir mais packs aqui. Será que tem o pack do pé da Regina Casé? Mano, qual a verba que eu tenho? Eu posso abrir. Dois packs de 93 ou um pack de 94? Eu vou aqui nos dois packs de 93. Que vai que eu dou a cagada? É, mas não tem mais. O Cristiano Ronaldo já saiu de mercado, tá bom? Carta do Cristiano Ronaldo já não tá mais negociando. Vai que eu cago um Neymar aqui, mano? Aí eu ia ficar louco, véi. Mas aí eu ia ficar louco no Neymarzinho, véi. Brasil. Brasil. Sérvia. Ponto esquerda. Não tá ruim, mano. Tadzitz. Tadzitz. Bora mais um, bora mais um, bora mais um. Já vamos de mais um pack. Brasil. Espanha. Jordi Alba. Trazendo pra vocês o Jordi Alba. Que bosta. Não foi o que eu queria. Vamos nesse pack de 400 aqui, gastar tudo, né? Perder toda a minha dignidade já em busca do Neymar. E não ganhar nada aqui pra este. Olha lá, ó. Pack de 400. Não, não veio nada. Veio uma 15, velho. Uma 15. Mas quem que é esse aí? O Rick Dallas aqui que tá no jogo? Parceria do Rick Dallas. Pô, faz a minha carta aí também. Eu quero uma carta igual a esse aqui que fizeram pro Rick Dallas, véi. Eu quero uma carta dessa também. Olha, ainda tem esse negócio aqui de evento, prorrogação. Meu Deus do céu. Mas é só carniça, véi, aqui. Acho que era uma mulher que tava aqui, mano. Tá, eu vou pegar esse jogador aqui. Baita contratação, hein. Olha aí, ó. Eu juro pra vocês por dois segundos eu achei que era uma mulher aqui com todo o respeito do mundo. Pera aí, pra encerrar, mano. Já que eu peguei umas cartas aqui que eu não quero. Vamos fazer um troca-troca aqui, né. Um troca-troca gostoso. Vamos no troca-troca. Ih, que papinha é esse. Vamos lá, vamos lá. Você de casa já vai erguendo a mão pro alto. Ah! Eu achei que era o Neymar, meu irmão. Eu sonhei com o Neymar e ganhei o Dante. Meu Deus do céu, essa carta do Dante aqui. Isso aqui é botar na zaga e dar 7x1 todo jogo, véi. É o cara do 7x1. Nem sonhando que ele vai jogar no meu time. Eita, peguei essa carta do Cristiano Ronaldo aqui. Tá, eu vou fazer mais uma troca aqui. Pra tentar de novo ver o que que vem, né, cara. Pode ser que venha um packzinho bom aqui, mano. Pode ser que venha. Ai, mano. Pô, aquela carta do Dante foi um bait absurdo. Eu achei que era o Nico Williams, véi. Veio esse japonês aqui. Eu já vou montar o time de K-pop daqui a pouco. Veio 300 coreanos já pra mim, véi. Mano, vamos deixar comprando o Neymar. Enquanto isso, a gente joga uma partida. Porque agora eu tenho esse Ronaldinho aqui que a gente precisa testar ele também, né, cara. Dá pra gente tentar, de repente, subir o Ronaldinho de patamar. É, como eu vou comprar já o Neymar na joia laranja, eu vou investir nesse Ronaldinho aqui, cara. Vamos investir no bruxo, né, pô. O bruxo tem a malebolência. Aí, ó, na joia roxa, Ronaldinho. Ronaldinho, você nem precisa se perguntar o que que tem que investir, né. É drible, molecada. É drible. O bruxo tem que fazer o dibre. Bom, rapaziada, olha só, mano. Eu tô jogando um pouquinho em off. A gente tá quase na Liga Internacional 1. Inclusive, eu vou fazer uma gameplay só subindo patente no meu canal 2, que é o Rafão Live, rapaziada. Então, lá só vai ser gameplay, não vai ser nada de pack opening. Porque, pra mim, dá uma progredida em off também. Como aqui no canal principal eu gosto de fazer mais a gameplay só com a parte divertida, do pack, jogar uma partidinha ou outra. Lá nesse canal eu vou fazer várias gameplays tentando subir patente, né. Aí, vamos pegar o Corinthians, mano. Isso aí é mandado do Casagrande, tá bom? Casagrande que mandou as tropas do Corinthians aí, ó. É, molecada, vamos lá. Eu tô infiltrado aqui, é o meu time, né. Roubei o Neymar do Rafão aqui, ó. É o meu time que vai jogar contra ele. Rapaziada, amassa esse time do Rafão, tá bom? Mano, é o time do Casagrande que nós vamos pegar aqui, velho. Eu falei, o Casagrande parou de trabalhar aqui, ele montou o time do Corinthians lá, ó. Cambada do Oreiudo pra tentar se vingar, mano. É a vingança, Rafão contra a Casagrande no X1. É, Rafão, não adiante. Meu time do Coringão vai amassar você. Quem mandou me mandar embora? Vem com o Corinthians, com a tropa do Corinthians te pegar, rapaz. Calma a boca, Casagrande. Eu vou botar esse teu timinha aí na roda, tá bom? Vou botar... Nem vem com esse Neymar, meu irmão. O Neymar só presta se for no meu time. Vocês só devem estar xingando o Neymar, tratando ele que nem um lixo. E aí, eu botei o Neymar na linha mesmo. E se não gostar, eu não sou mais obrigado a te respeitar, Rafão. Porque no trabalho vai pra você. Assim, revoltou o Casagrande, né? Ó, o Fabião Ruiz já botou no chão, bateu. Chupa, Casagrande! Chupa! Fica quietinho, me respeita que eu sou seu pai, rapaz. Você tá no meu bolso, Casagrande. Você tá no meu bolso. Entra dentro do carro, eu sou seu pai. Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Ei, você acredita em Jesus? Então, levanta a mão, entra dentro do carro e dirige. Você dirige em estar vivo! Eu sou seu pai! Mano, esse meme veio na minha cabeça aí. Do nada, né, mano? Sem contexto nenhum. Bora, Dani Olmo, Ronaldo. Ih, tamo botando o Casagrande na roda. Fraquinho esse time do Casagrande. Já bota o bruxo pra botar mais um. Que lindo! O time do Casagrande é fraquinho, mano. Meu Deus do céu, tá dando até dó de bater. Olha lá, ó. Nossa Senhora! Aí, girando bola. Ronaldo já bota o primeiro pra trás. Salah. Ronaldinho bruxo escapando por aqui. Aí já bota no Salah, golaço. Toma. Calma, eu tô aqui. Calma. Eu tô aqui. Calma. Tô falando que eu tô ficando bom no joguinho, mano. Eu tô ficando bom. Eu tô melhorando. Bora, Ronaldo. Bora, Ronaldinho. Aí tá bonito, hein. Ô, bruxo escapando. Olha o bruxo! O bruxo chegou. Mano, foi uma boa ideia mandar o Mbappé embora. Bora aquele rachador de elenco. Aquele lazareto só servir pra rachar o elenco. Pode trazer o Ronaldinho. Ronaldinho, se precisar de passe, ele dá. Se precisar criar jogada, ele cria. O melhor carta pra nossa ponta esquerda era o Ronaldinho mesmo. Aí lá vai o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Aí deu giroso. O Ronaldinho tá botando... Ih, já botou a caninha. A caninha. Já botou a caninha dentro da... Eita, Rudiger. E o Rudiger? Tá bagunçando o Rudiger. Ih, tem pedido. Não tava? Ah, então o Zidane já bota mais um lá dentro. Ah, botamos o time do Casagrande na roda, hein. É, pra você tá usando algum programa aí que... Tá usando o hack. Fica na boca. Vai lá, Messi oreiudo. Que mira bobo. Ronaldo! Oh my God, Ronaldo! Oh my God! Not! Not! Messi! Nossa. O Messi jogou lá na casa do... Do Amarildo, meu irmão. A bola foi lá no vizinho. Tem umas casas ali do lado da coisa. Ah, o Ronaldo Fenômeno vai matar o jogo agora, hein. Olha o Ronaldo. Capricha, Ronaldo! Capricha, Ronaldo! Nossa Senhora. Eu fui tentar dar um drible aqui e risquei sem querer. Capricha, Ronaldo! Capricha, Ronaldo! Beleza. Ganhamos do Coringão do Casagrande. Agora vamos ver como é que tá a nossa negociação, né. Eu já sentei aqui na mesa, né. Já estamos aqui na Arábia. Estou negociando trazer o Neymar pro... Pro Ferro Velho FC. Não tá fácil, mas eu vou trazer. Estou disposto a queimar todo o meu dinheiro aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, não tá fácil vir o Neymar, velho. Ainda mais o Neymar na joia laranja. Será que não tem pra vender o Neymar, velho? Não, eu não perco meu dinheiro, né. Vamos tentar um Neymar na joia vermelha, de repente. Tem uma pessoa vendendo por 512 milhões. Agora, o Neymar laranja tem 4 pessoas tentando comprar aqui nesse valor e ninguém tá achando. Então vamos comprar o Neymar vermelho. Vai ser isso, mano. Vou dar no talo aqui, meu irmão. E que papinha é esse, galera? O Japão depois que parou dentro da comida tá esquisito, né. Mano, é isso. 512 milhões de verba. Será que compra na hora? Tá vendendo. É pra comprar na hora já. É picolé doce, doce, doce. E compramos o Neymar. A carinha dele, gente. A cara dele, que coisa linda. Faça a sua festa, torcedor brasileiro. Neymar é do ferro, velho. FC. É isso, cara. Eu tenho o Neymar Prime Evolution. Chegou, rapaziada. Chegou. Tá cheirando a novo, meu irmão. Tá cheirando a novo, cara. E é o 105 ainda, cara. Nossa, mas eu acabei de investir uma nota. Os masquerando no meu Ronaldinho. E, tá. Tá bom, nem vamos lembrar que eu fiz essa burrice. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é transferir os treinos aqui desse Rodri. Vamos transferir os treinos dele para o nosso Neymar, que é a nossa nova máquina mortífera de fazer gol. Ô, meu Deus do céu. Você não consegue dar mais um peido nesse jogo sem ter que dar dinheiro. Vou ter que gastar 100 FIFA Points aqui. Beleza, né, cara. Vou colocar aqui meus humildes 200 FIFA Points. Inclusive, se você chegou até aqui nesse vídeo, vai agora no meu Instagram e segue lá. ArrobaRafãoTV Que eu vou sortear simplesmente 100 reais em gift card para você botar no seu jogo. Na real, eu vou mandar o Pix para você. Vou mandar o Pix para uma pessoa lá da minha DM. Vou abrir lá no Store lá. É só você responder. Isso aí ainda vou fazer, tá ligado? Enquanto você está vendo esse vídeo, estou anunciando que eu vou fazer no meu Instagram. Uma hora surpresa. Vou colocar um Store lá que eu vou ajudar alguém a melhorar a conta do UFC Mobile. E aí eu vou sortear alguém que responder lá para ganhar essa recarga aqui de 110 reais. Tá entendendo? É só me seguir lá no Instagram, arrobaRafãoTV, que eu vou liberar para uma pessoa lá uma recarguinha. Bom, vou comprar aqui 2 mil pacotes de treino agora. E agora é só transferir para a gente criar a nossa máquina do mal chamada Neymarzinho na Joia Vermelha. Bora, eu vou gastar outros jogadores aqui, ó. Que tem alguma carga de treinamento para tentar deixar o Neymar no máximo. Inclusive, esse Ronaldinho aqui. Como agora ele vai virar banco do Neymar? Se bem que é bom a gente deixar um cara bom no banco, né? Porque o Neymar talvez ele peça substituição com o tempo. Então o Ronaldinho é um banco de luxo que a gente pode manter no time, né? E dá para a gente evoluir gastando esses figurantes aqui, ó. Tem umas cartinhas aqui, 72. Que está servindo para deixar o nosso Neymar. Vou tentar ver aqui se eu consigo deixar ele nos... Aí, ó. Nível 25 foi só com cartinha normal. Bora. Só deixar o nosso menino Ney. Big Giant. Nossa, 131 de ritmo, 133 de condução. Ele vai fazer a baguncinha, casa grande. Sabe que o Ronaldinho perde muita coisa na ponta direita? Porque de repente a gente podia fazer o trio aqui só os jogadores brasileiros no ataque, né? Não, mas eu vou deixar o Ronaldinho no banco. Nossa, cara. Agora temos o nosso Neymar bolado. Bora para a estreia do Neymar, família. Bora para a estreia do Neymar. Ai, eu estou demais. Ai, eu estou demais. Botei até logo no Bayer Leverkusen. Que agora é esse time, né, mano? Botou esse uniforme e não perde mais nenhum jogo. O time do cara aí é um time bem mais ou menos, né? Cartas pouco upadas. É para passar o carro, mano. Deve ter tremido já na... Mano, se ele não quitar já é jogo para a gente, velho. Porque às vezes os caras veem a gente com um time assim e eles quitam. É, ele é corajoso. Ele é mostradinho, ele. É assim que eu gosto. É mostradinho. Vai querer jogar contra a máquina mortífera Neymar Júnior. Bora, Ney. Bora, Ney. E o menino Ney já pegou com a bola. Ó. Nossa. Já tentaram largar uma sapatada no Neymar ali, ó. Deu um chutão. Na intenção era de pegar o Neymar, hein? Aí é só fazer a bola girar. Faz a bola girar. Aqui, ó. Ó. Toque rápido. Zidane. Já achou o Neymar. Aí, ó. Estão fazendo... Ih, a Lambretinha. E é o Neymar de Lamb... Mano, nunca mais eu vendo essa carta do Neymar. Ô, Ronaldo. Você está querendo sabotar a estreia do Neymar, ô, Ronaldo? Tô achando que você tá querendo sabotar o nosso menino Ney, velho. Era o primeiro gol da estreia do Neymar, velho. Ai, meu Deus. Quem é que chega? Ninguém chega pra tirar. É pra tirar. Tem que chegar pra tirar, casa grande. Aí vem o Neymar. Aí. A Lambretinha do Neymar. Gosto. Tá jogando solto o Neymar. Nossa senhora. Esse Neymar é muito rápido. Ele é rápido. Lá vem essa patada do Neymar. Gol! Cara, eu fui pra dar o bico dão, mas ele deu a chapadinha colocada. Ah, faz o dele. Ele faz o que ele quiser, mano. Ele é o Neymar, pô. Faz o que você quiser aí, Neymar. Aí, Salah. E a bola é no Neymar de novo. Será que o Neymar vai aprontar mais um... E a Lambretta? E a Lambretta do menino Ney? E a Lambretta? Já bagunçou o Neymar? Já bagunçou o Neymar? Que isso, seu juiz? Era dois do Neymar já, mano. Era pra ser dois do Neymar. Tá de brincadeira com a nossa cara esse juiz aí, velho. E vai, Dani Omo. Ih, que bola no Zidane! Eita, piga. Bora, bora, rapaziada. Gira... Ih, a bola vai chegar. Tira! Olha que bola no Neymar. Gostei. O Neymar já botou o Lambretta pra trabalhar. Tô gostando desse jeito. Porque é desse jeito que o Neymar tem que jogar. É desse jeito que o Neymar tem que jogar, casa grande. Cabeça sem preguida. É na coragem de quem sabe o que tá fazendo. Aí, Zidane. Achou o Ronaldo! Tava impedido o Ronaldo ali. Mano, o Ronaldo só usou uma vez na vida esse... Essa tupete aí. Com a cabeça raspada. E simplesmente os caras eternizaram o boneco dele nessa coisa que ele fez na zoeira. Nossa, Ronaldo e Neymar na Lambretta vai dar trabalho pra todo mundo, tá bom? E se ataque Ronaldo e Neymar vai virar. E tem Salah também. Não vamos esquecer do Salah. Olha o Pepe pra chegar. Pepe! Chegou rasgando. E Pepe, mais uma neles. Mais uma neles. Deixa o pata não. Tira. Tira que dá tempo de mais um. Vambora que dá tempo de mais um, casa grande. Vambora que dá tempo de mais um. Ai, de... Meu Jesus! O cara teve a bola do jogo pra empatar e não empatou. Isso, isso, Donnarumma. Mano, esse cara ele não quer empatar o jogo. Não vou nem falar nada que eu quase morri do coração aqui agora. Que a gente tá pedindo pra entregar o jogo. Ai, só falta o golzinho de cabeça agora cagado. Tira essa bola! Tira seus oreiudos! Tira a bola! Meu Deus, os caras não sabem tirar a bola, velho. Tá bom, o Leverkusen da massa aí passou o carro. E se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e me seguir no Instagram, né, cara? Porque eu vou soltar lá uma recarga surpresa pra alguém no Store, entendeu? Vou postar lá alguma hora do meu dia que eu vou recarregar a conta de alguém. E aí o primeiro que responder vai ganhar um piquezinho lá pra poder colocar no jogo aí. Ou você faz o que você quiser também, né, cara? Vou mandar 110 reais ali que é recarga de 3 mil FIFA Points. Aí é você que escolhe o que vai fazer, né? Mas é isso, família. Tô indo nessa. E é isso. Ninguém para a tropa do Ney agora não.